Eu fui convidado para o casamento, curti com o Bento, com a Chiquinha O novo e muito sério, o Madre me olhava de lado e me dizia assim Ei, esse voto da Chiquinha, que eu casei com ela e a Chiquinha é minha Aqui na Goiás, dá pra acabar com os pequenos Goiás